oi oi meu povo bonito tudo bem com vocês olha gente eu achei muito linda essas imagens aqui essas obras de artes e eu tô gravando para vocês olha hoje é 7 de setembro e eu vi um passeio aqui com minha família eles estão lá e no esse caminho que vão seguir para lá eu achei muito bonito isso aqui porque isso tudo aqui representa aqui o nosso amazonas olha que lindo aí assim muita inteligência né da das pessoas que fazem esse trabalho eu achei muito lindo a arara eu vou seguir aqui por esse lado olha muito bem feito a pintura dessa arara logo em seguida gente olha que linda aqui ó e eu achei muito bonito isso aqui então tudo que eu acho bonito eu me lembro de vocês e aí eu trago vocês para ver comigo aqui tá nossas flores mais pintada pintadas aqui nesse muro olha que lindeza olha que lindeza para cá já tem representando o sertão né olha só o cactos que lindo eu achei muito interessante sinceramente eu moro aqui mas eu ainda não tinha andado para cá não para essa esse lado que tem essas belezas eu achei muito muito lindo olha e aqui muito bem feito tudo isso aqui gente é arte de rua viu é arte de rua por isso eu acho muito importante muito interessante tá assim gravando né e dá os parabéns para esses artistas essas pessoas inteligentíssimas gente olha desculpem o barulho viu porque eu tô na b na beira de da estrada por isso esse barulho olha que lindo que perfeição dessa borboleta aqui tem essa esse sapo muito bonito olha uma rã nem sei né mas é muito lindo assim muito bem colorido né ali olha muito 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 bem feito por isso é importante a gente tá mostrando para parabenizar né gente essas pessoas inteligentes que são é artistas de rua essa aqui é arte de rua gente olha que perfeição essa aqui olha só parece real não sei se no vídeo dá para ver assim como eu tô vendo aqui olha só que lindo gente muito muito lindo gente olha a corujinha eu amo a corujinha olha eu amo a corujinha mas o barulho tá é grande gente eu vou fazer só um pequeno vídeo olha só o beija flor da cabeçona e aqui a rosa essa lindeza que gente olha que linda aqui olha muito muito lindo gente eu amei isso aqui aqui a rosa muito linda e por último aqui esse pássaro aqui é muito bonito esse trabalho parabéns para quem fez é esses trabalhos essas pinturas aqui porque realmente são pessoas muito inteligente eu achei muito lindo isso aqui gente muito obrigada a todos vocês que ficaram assistindo comigo até agora tá bom um grande abraço fiquem todos na paz e até o nosso próximo vídeo mas eu quero mostrar a escadaria aqui mas é que ia passando pessoal e aí agora sim resolvi gravar a escadaria lá olha que lindo gente lá em cima eu já até me despedir de vocês mas eu quero encerrar com essa linda imagem aqui olha é isso aí gente aquele cara cresceu é sim ó até ó ó ó se